Oi gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu aprendi de 2020 até 2021. Então vamos lá? Hum, deixa eu pensar aí. Uma música de balsa, quando você fica batendo na balsa. Agora eu vou tocar mais uma música. A música de balsa. 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 Gente, se vocês se forem acompanhados nesse vídeo todo, pode dar like, se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos E eu acho que é isso, né? E tchau Até o próximo vídeo